Pantanal, reapresentação do último capítulo. Zé e Filó, Irma e Zé Lucas, Zefa e Tadeu. Três casamentos de uma só vez. Podem beijar as noivas. Hoje, reapresentação do último capítulo. O amor que nos faz viver, que nos faz acreditar no mundo melhor. Nesse amor pela amizade, pela família, o amor pela natureza e o amor por nós mesmos, que é o mais importante. Eu amo vocês. Eu amo vocês, Filó. E segunda estreia, a nova novela das nove, Travessia.